Você prefere o pai ou a mãe? Abacaxi! Por que a galinha atravessou a rua? Botoca! O que quer ser quando crescer? Poppy Playtime! Diga-nos quem é o seu filho favorito? Chapolin Colorado! Pra onde você gostaria de viajar? Cano de esgoto! Em que você gastaria um milhão de reais? Abóbora!